Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos entradas eternas, para que entre o rei, o rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos entradas eternas, para que entre o rei, o rei da glória. Quem é o rei, o rei da glória? Quem é o rei, o rei da glória? Quem é o rei, o rei da glória? É Jesus, é Jesus. Quem é o rei, o rei da glória? Quem é o rei, o rei da glória? Quem é o rei, o rei da glória? É Jesus, é Jesus. Deus o ressuscitou. Deus o exaltou. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o Cristo. Deus o ressuscitou. Deus o exaltou. Deus o rei, Senhor e Cristo. Levantai, ó, portas das vossas cabeças Levantai-vos entradas eternas Para que entre o rei, o rei da glória Levantai, ó, portas das vossas cabeças Levantai-vos entradas eternas Para que entre o rei, o rei da glória Quem é o rei? Quem é o rei? O rei da glória Quem é o rei? O rei da glória Quem é o rei? O rei da glória É Jesus, é Jesus Deus o ressuscitou Deus o exaltou Deus o fez Senhor e Cristo Deus o ressuscitou Deus o exaltou Deus o fez Senhor e Cristo Levantai, ó, portas das vossas cabeças Levantai-vos entradas eternas Para que entre o rei, o rei da glória Ele é o rei, o rei da glória Ele é o rei, o rei da glória Aleluia Glória a Deus Ele é o rei, o rei da glória Ele é o rei, o rei, o rei